A intenção não é zicar o evento, mas quero anunciar que chegamos, meus amigos. Estamos a poucos dias do UFC 229, que vai rolar nesse sábado em Las Vegas. E assumindo que Conome, Gregory, Khabib e Nurmagomedov entrarão no octógono, tendo batendo peso bonitinho e sem mais nenhum problema, teremos uma das lutas mais aguardadas da história do MMA. O primeiro ponto a notar é que esse sim é um pesadelo logístico para ambos. Se por um lado todas as derrotas do McGregor foram por finalização, e a kriptonita do irlandês parece ser bem clara que alguém, um grappler superior, o botar para baixo e o explorar no chão. Por outro lado, é muito difícil imaginar que alguém em 5 rounds vai vencer o Khabib no seu ponto forte, botá-lo para baixo, ser mais forte, defender quedas. Então, consequentemente, o ponto fraco do Russo também é alguém que tem uma escopeta na mão esquerda e pode derrubá-lo com um golpe singular. É uma luta de extremos e qualquer palpite que eu deixo aqui pode parecer bobo no domingo, porque pode ir para um lado fácil e pode ir para o outro lado fácil também. Começo, inclusive, com uma opinião impopular. Eu acho que a distância do McGregor para o Khabib em pé é maior do que a distância do Khabib para o McGregor no chão. Eu acho que a gente teria uma luta de kickboxing mais desequilibrada entre eles do que uma luta de submissão no ADCC, por exemplo. O McGregor ainda tem uma envergadura 8 centímetros superior e a gente sabe que o Khabib, em pé boxeando, é um robozinho. Tem mão pesada, tem um bom queixo, mas é extremamente rústico. O Khabib é basicamente um atleta unidimensional. O problema é que ele é o melhor do mundo no que ele faz e ninguém consegue evitar o que ele faz. E por isso ele não mija fora do pinico. Ele não vai tentar ser macho e trocar com você, ele não vai tentar te vencer no seu ponto forte, como às vezes Jorge Sampier fazia, como às vezes Demetrio Johnson fazia. Ele faz o que ele faz e você que se vire com isso. É exatamente por isso que é tão difícil bater o russo. Mas quedar o McGregor também não é tão simples. Ele defende queda na casa de 75% no UFC, não porque o seu wrestling defensivo é o melhor do mundo, mas porque a sua movimentação é boa. Ele troca de base, ele é muito ágil, está sempre na melhor forma física da sua carreira. Então botá-lo num canto, abafá-lo é complicado, porque ele está sempre se mexendo. Tem também o jogo psicológico, especialidade do irlandês. Será que ele entrou na cabeça do adversário naquela coletiva de imprensa? Eu fiz um vídeo sobre isso, está aqui em cima, bem completo, explicando tudo o que o McGregor disse, mas a minha resposta tende a ser não. Não há nenhuma dúvida que o Cabido está completamente desacostumado com aquela situação e ficou irritado, mas acontece que o pedido do McGregor de não fazer tanta imprensa, não fazer um tour mundial, querer marcar essa luta para o UFC 229, não para o UFC 230 em Nova York, exatamente para não ter que atender tanto a imprensa, porque ele queria focar nos treinos, acabou sendo ruim para ele também. Porque se tivesse tido um tour mundial, como teve com o José Aldo, em que eles foram para Londres, para a Irlanda, para a Califórnia, para Nova York, para o Rio de Janeiro, eles passariam mais tempo junto e o McGregor teria mais tempo para irritar, deixar o Cabido cego de raiva. Então foi uma vez só e ele está falando com um russo frio, 26-0 no MMA, pronto para a guerra. Então acho que as emoções não vão corroer a águia no sábado. Agora a gente começa a entrar num campo um pouco mais pantanoso para o irlandês. Primeiro lugar, que ele vai ter que trocar de uma forma um pouco diferente. Sua base não pode estar tão aberta, como às vezes ele gosta de ficar naquela postura do Karatê, e nem vai poder ficar tão ereto, como às vezes ele costuma ficar. Ele vai ter que jogar com as pernas um pouco mais juntas e um pouco mais arqueado. Porque se ele der aquela perna da frente, é single leg o dia inteiro. E se ele estiver muito ereto, o Cabido vai entrar baixinho nas pernas dele e arremessá-lo. Então ele vai ter que ficar numa postura um pouco mais baixa. Aqueles chutes rodados do McGregor também não devem entrar tanto em cena. Se você reparar, eu sempre digo isso. Os chutes do McGregor, na verdade, são uma estratégia para fazer o adversário se mover para a esquerda e andar em direção à sua mão pesada. Ele não usa aqueles chutes, aquelas caneladas para tentar nocautear. É mais uma cortina de fumaça para levá-los ao arroz e feijão, que é o direto de esquerda. Mas ele não vai poder levantar tanto a perna, porque é mais coisa para o Cabido pegar, catar e derrubar. Tem também o seguinte cenário. O Cabido pode chegar a derrubar o McGregor e o McGregor fazer força, tentar levantar e acabar levantando. Isso pode acontecer. E aí você pode pensar, bom, então o McGregor venceu essa batalha. Ele voltou para a luta em pé, mas toda vez que o McGregor fizer isso, força no clinch, derrubar, cair, levantar, trocar, os braços dele ficarão cada vez mais cansados e, consequentemente, ele vai perdendo potência. Se os dois primeiros rounds forem bem truncados e o terceiro for todo em pé, como foi contra o Alia Quinta, por exemplo, o McGregor vai ter a vantagem técnica, claro, mas, de repente, ele não vai estar com a mesma pujança. O ritmo do Russo também é muito complicado de acompanhar. A forma como ele dita o passo, as ações, ele está em cima de você o tempo inteiro. É muito ruim você lutar com um adversário que marcha para frente a todo momento, que não tem descanso, não tem tempo de estudo, não tem medir time. Ele está fazendo você andar para trás, botar o peso do seu corpo no seu calcanhar a todo momento. Isso é ruim para strikers. Strikers gostam de andar para frente e não para trás. O Khabib tem muitas vitórias por decisão na carreira, então ele não é exatamente uma máquina de finalizações, ou seja, é um cara que investe no longo prazo, porque ele está confiante na sua capacidade física, de aguentar a longa jornada. E esse talvez seja outro ponto fraco do irlandês, talvez o seu maior, o longo prazo. A partir do momento que a fadiga bate nele, ele não consegue fingir que não está fadigado ou até aguentar e seguir em frente. Os delixas veteranos são treinados para manter a pose independente do que aconteça. O cara está morrendo por dentro e está aqui com a pose firme. Já McGregor não se faz de rogado. Quando o cansaço bate, ele se abre que nem uma flor e explana para o mundo que está mole, que não aguenta mais. E dá um boost no adversário capitalizar nesse momento sensível. A gente vai chegar naquela velha disputa entre golpe singular e volume de jogo. Eu gosto sempre de lembrar Júnior Cigano versus Caim Velasco. O brasileiro tinha o boxe superior e mão pesada para derrubar o americano em qualquer momento? Tinha. Tanto que nocauteou na primeira luta. Mas se as estrelas não se alinham e aquele momento ideal não acontece, vira 25 minutos de moeção de carne onde o wrestler superior, que decide onde a luta vai ocorrer, impõe a sua vontade. E é exatamente esse o caso de Khabib Nurmagomedov, que é treinado pelos mesmos caras que treinaram o Caim Velasco contra o McGregor. Eu acho que, em relação à probabilidade, as chances do russo são superiores. E por isso, o meu palpite final é Khabib Nurmagomedov por TKO nocaute técnico. Acho que vai chegar lá para o terceiro round, o McGregor não vai estar mais aguentando o ritmo, vai estar fadigado, vai se entregar e o russo vai acompanhar com socos até o fim. Mas de nenhuma forma eu estou subestimando o Khabib Nurmagomedov. Na maioria das vezes, inclusive, eu apostei contra ele e quebrei a cara. Eu não duvido mais desse cara que é uma fortaleza mental, um baita lutador, tem talvez uma das melhores mãos esquerdas do jogo e ainda por cima tem uma estrela inigualável. O que eu posso afirmar com certeza para vocês é que Khabib versus McGregor vai deixar cada um de nós na ponta do sofá ou do assento no próximo sábado. E também não escutem apenas a minha opinião. Com a ajuda da produção do meu amigo Laerte Viana, eu conversei com dois caras muito próximos da situação. Primeiro com o Gleison Chibal, o brasileiro que mais fez lutas no peso leve do UFC em toda a história e enfrentou Khabib Nurmagomedov. Inclusive, foi a luta mais difícil do russo no UFC, em que boa parte da imprensa especializada marcou vitória do brasileiro. Ele vai contar qual foi a experiência de dividir o Khabib com o Khabib e também Leandrinho Vieira, faixa preta de jiu-jitsu, irmão do Leozinho Vieira, que é o treinador principal da American Kickboxing Academy e treina o Khabib há seis anos. Então já se adianta, se inscreve no canal, vai ter resenha toda semana, vai ter análise pós-evento, podcast semana que vem. E muita coisa boa vindo por aí, deixa o joinha também e fique conosco aqui no sexto round. E aí, rapaziada do sexto round, beleza? Quem tá falando aqui é Leandro Vieira, sou faixa preta de jiu-jitsu, sou um dos treinadores aqui da ACA, da America Kickbox Academy. Pra falar um pouco de McGregor, enfim, é um cara talentosíssimo, que surpreendeu muita gente, eu já pensei que ele não ia passar de algumas lutas, ele conseguiu provar que ele é muito talentoso e sabe lutar muito bem. Mas dessa vez, ele tá em grande rascada, o Khabib é um cara que já era pra estar aí nas cabeças, ser campeão há muito tempo, já são seis anos aqui trabalhando na AKA e são poucos atletas como o Khabib. É um cara muito talentoso, um cara que tá ali pelo time, ele é um... não tem, não consigo entender uma pessoa que tem aquele talento e que trabalha duro igual ele trabalha. geralmente as pessoas talentosas, elas trabalham não tão pesados quanto as pessoas que não têm talento, mas o Khabib é o contrário disso, ele trabalha como se ele não tivesse talento nenhum. Ele aprende as coisas muito rápido, cada camp, cada luta que ele faz, ele volta melhor pro próximo camp, é impressionante a melhora dele de luta pra luta. Ele tem um controle atualmente de luta muito acima do nível, ele lutou as últimas quatro lutas deles aí, ele lutou com pessoas ranqueadas, ele controlou muito bem no autógono, levou a luta do jeito que quis, saia no intervalo, ia falar com o Dana White, em vez de sentar e descansar, ouviu o Conner, ele dava as cordas pro Conner pra ir ali cutucar o Donato que ele queria, o cinturão, enfim. É um cara que tem um controle, uma cabeça pra luta. E por causa disso, acredito, o McGregor não vai passar, vai tomar um atraso, e diferente das outras vezes, o Khabib tem mostrado superioridade contra os seus adversários, mas ele tem conduzido uma luta digamos que pra não atrapalhar a carreira do outro atleta. Ele tem conduzido uma luta de maneira com que o seu adversário não saia com grandes lesões, certo? Ele foi assim nas últimas lutas dele, ele conduziu a luta da maneira que ele queria, e ele não causou grandes traumas nos seus adversários. Eu acho que dessa vez vai ser um pouco diferente, acho que se o Khabib tiver oportunidade, ele vai machucar o McGregor, afinal de contas o McGregor passou do ponto algumas vezes, e eu tô ansioso, vamos aguardar aí, acho que vai ser uma das maiores lutas do UFC, tá todo mundo esperando por isso, McGregor, essa aí vai sair com um atraso grande dessa vez, beleza? E aí galera, beleza? Aqui é o Gleison Tibau, tô aqui pra dar minha opinião nessa grande luta que tá pra vir aí. Dois grandes atletas, sem dúvida, o Khabib é um monstro, né? O Khabib é um monstro, é um dos caras que eu fiz umas das maiores lutas, performance da minha carreira, né? Lute com o Khabib, acho que foi no meu auge ali, né? Foi uma luta muito parelha, né? Eu acho que deram essa vitória pra ele, enquanto que ele tava vindo em Victor, e o UFC previne muito isso, como agora eu tô fazendo uma grande mídia em cima dessa luta, onde eles vão recardar milhões, né? Como a gente sabe. Mas, é um cara que eu vi assim, uma força absurda, é um cara que realmente eu fui um cara muito grande na categoria, né? Um cara forte, todo mundo comentava, todo mundo que lutava comigo sentia essa força. Quando eu lutei com o Khabib, realmente, senti um monstro ali, um cara realmente, uma força assim, absurda, realmente eu me assustei com a força do cara. E o McGregor é aquele lutador, né? Aquele lutador perigoso, preciso, sabe colocar bem um golpe, mas, na minha opinião, acredito e vejo que ele não tem jogo pra segurar o Khabib. O Khabib realmente é um mutante de força, um Wesley fora do normal. Eu creio que o Khabib vai dominar ali a luta, se for preciso, cinco rounds. É realmente, ele tem força, pressão e o Wesley pra isso. O McGregor é um lutador perigoso, condutente, mas, eu acho uma luta assim, impossível dele ganhar. Só se for um acidente mesmo de luta, que a gente que luta, a gente sabe que, um golpe ali, decide tudo. mas, luta por luta, jogo por jogo, eu acho que o Khabib vai sobrar nessa luta. Tô com o Khabib aí. E vocês, galera? Vamos acompanhar essa grande luta aí, que vai ser adrenalina pura. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!